Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre correlação com fenética quando a gente está utilizando o agrupamento Toshé. Quem quiser saber um pouquinho sobre essa metodologia de uma forma bem mais profunda é só ler um artigo do amigo professor Anderson Rodrigo da Silva foi ele que realizou aqui essa metodologia. Eu vou até colocar aqui o link do artigo aqui na descrição do vídeo. Essa aula aqui de hoje dá continuidade às aulas anteriores. A gente falou aqui do agrupamento Toshé, a gente aprendeu como que faz esse agrupamento aqui no R e a gente aprendeu como que a gente consegue chegar nesses resultados. Então os clostas a gente já sabe o que é, a distância intra e interclostas que a gente obteve a gente já sabe também como que estima e nessa aula a gente vai aprender o que seria essa correlação com fenética. Você já deve lembrar dessa palavra correlação com fenética, que a gente aprendeu isso lá na aula dos tendogramas. Vale a pena, quem não viu essa aula, voltar lá atrás das aulas dos tendogramas quando a gente falou de correlação com fenética. O raciocínio aqui é muito parecido, só que a gente vai obter a nossa matriz de distâncias fenéticas considerando essa nossa distância intra e interclostas. Para ficar mais claro, como sempre, vamos considerar que só o raciocínio, para a gente não precisar memorizar a fórmula e se perder, e se a gente pegar o raciocínio já consegue resolver o nosso problema, a gente aprendeu nas últimas aulas como a gente obtém a matriz de dissimilaridade, como que a partir da matriz de dissimilaridade a gente aprendeu como que a gente consegue obter aqui os agrupamentos Toshé, e aprendemos também como que a partir dessa matriz de dissimilaridade e agrupamento Toshé a gente chega na distância intra e interclostas, até isso a gente aprendeu na última aula. Vamos aprender agora como que a gente chega na distância cofenética, considerando aqui as informações que a gente tem dos nossos grupos que foram formados nessa distância intra e interclostas. Focando aqui só no raciocínio, sem precisar memorizar a fórmula, fica muito fácil da gente entender. Nós temos aqui nossos tratamentos, eu chamei aqui de variedade 1, 2, 3, 4, a distância de nossas variedades 2 a 2, aqui a gente tem só a diagonal, os valores abaixo da diagonal principal, e veja só, a distância entre o meu tratamento 1 e o meu tratamento 2, a gente olha aqui, tratamento 1 e tratamento 2, ele faz parte do mesmo grupo, que é o grupo 1. Então a gente vai colocar a distância intraclostra do grupo 1, que foi 7.5.72. Depois nós vamos considerar aqui a distância cofenética do meu tratamento 1 com o meu tratamento 3. O meu tratamento 1 faz parte do grupo 1, o tratamento 3 faz parte do grupo 2. Então a gente vai considerar a distância intraclostra, a distância do grupo 1 em relação ao grupo 2, que foi de 14.18. Entre o meu tratamento 1 e o meu tratamento 4, o meu tratamento 1 está no grupo 1, o meu tratamento 4 está no grupo 3, então a gente vai considerar a distância intraclostra do meu grupo 1 com o meu grupo 3, que foi aqui 14.85. E do 1 com 5? Ora, o 1 com 5 faz parte do mesmo grupo, que é do grupo 1. Então a distância intraclostra aqui, 5.72. E esse é o raciocínio. A distância cofenética que nós vamos considerar aqui, quando se tratar de tratamentos que fazem parte do mesmo grupo, a gente vai olhar a distância intraclostra. E sempre quando tiver a distância de tratamentos que fazem parte de grupos diferentes, a gente vai olhar a distância intraclostra entre esses dois grupos. Aí a gente chega na nossa distância fenética. Quando a gente chega na correlação cofenética, é só a gente fazer a correlação de Pearson, que a gente aprendeu lá na Estatística Básica. Tem uma aula aqui na playlist Curta Estatística Experimental, que a gente falou só sobre correlação de Pearson. Vale a pena vocês assistirem. A gente faz a correlação dessa distância cofenética com esses valores que a gente tem da nossa matriz de dissimilaridade. Beleza? Fazendo essa correlação, a gente vai ver o quanto que o nosso agrupamento toché está representando aqui da nossa matriz de dissimilaridade. E, obviamente, quanto maior for essa estimativa, quanto mais próximo de 1 for essa correlação, melhor o nosso agrupamento toché está explicando aqui a nossa matriz de dissimilaridade. Ou seja, é esperado, desejável, que a gente tenha valores próximos de 1, valores altos para essa nossa correlação cofenética. Então, a gente tem aqui a correlação entre os valores contidos naquelas duas matrizes. Vai nos dar aqui esse valor de 0,86. Nós temos aqui o p-valor obtido pelo teste mantel, que indica para a gente que essa correlação é significativa, que ela é maior estatisticamente do que 1. Ou seja, do ponto de vista estatístico, a gente pode afirmar que o nosso agrupamento toché, ele está representando bem a nossa matriz de dissimilaridade. Ou seja, faz sentido, do ponto de vista estatístico, a gente considerar o agrupamento toché como uma metodologia no nosso trabalho para análise multivariada. Tudo bem? A mesma raciocínica que a gente aprendeu lá na correlação cofenética, no caso do tendograma. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, e curte o vídeo aí. Isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Até a próxima aula!